Oi crianças, vai começar a aula, tindo lê lê, vai começar a aula, vai tindo lê lê, batam palmas pra valer, tindo lê lê, batam palmas agora, vai tindo lê lê, é isso aí meus amores, vai começar mais uma aulinha com tia Darley. E antes de iniciarmos, todos de pé, mãozinhas postas, vamos lá? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelos bons caminhos. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me abandones nem de noite nem de dia, Pois se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Que Papai do Céu nos abençoe, nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. Amém? Amém! Vamos lá para a nossa rotina diária? Vamos sim! Então, já perguntaram que dia é hoje? Já perguntaram aí para a mamãe, para o papai ou para algum responsável que esteja aí com você? Sim? Que bom! Então, vamos cantar? Vamos lá, todos bem animados! Sete dias a semana tem, um vai embora e o outro logo vem, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e... Sábado e domingo, aula não tem. Sábado e domingo, aula não tem. É isso aí, minhas crianças! Nós temos a aula de segunda a sexta. Sábado e domingo, nós vamos descansar um pouquinho, certo? Aproveitando o momento, já observaram como está o tempo hoje? Será que o tempo hoje está ensolarado, nublado ou chuvoso? Para vocês conferirem, vocês terão que se aproximarem da janelinha ou da porta da casinha de vocês, combinado? Então, vamos cantar! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá Pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá E agora, minhas crianças Nós vamos utilizar o quê? A nossa caixa musical É isso aí Eu sei que vocês gostam muito de cantar Então, por isso que sempre eu procuro trazer a nossa caixa musical Que assim vocês também estarão ajudando o Tia Darley Então, vamos lá? Vamos sortear uma figura? Pensem rápido Quero ver Tcharam Que é isso, meus amores? Isso mesmo é uma tartaruga E que cor é essa tartaruga? Verde É isso aí Verde E vocês lembram alguma musiquinha com a palavra tartaruga na letra? Sim? Muito bem Eu vou cantar É, ajuda em Tia Combinado? Então, vamos lá Vou contar uma história Uma história engraçadinha Da tartaruguinha Da tartaruguinha Houve uma festa lá no céu Mas o céu era distante E a tartaruguinha viajou na orelha do elefante Quando a festa terminou Quando a festa terminou A bicharada se mandou Quem viu a tartaruguinha Quem viu lá do céu Ela caiu São Pedro do céu São Pedro do céu Vá Eu e da pobrezinha Esqueceu Ela diz Eu quebrei todo Ai, meu corpinho está de fora Como é que eu vou fazer Pai do céu Como vou viver agora Pai do céu Juntou os cartinhos E formou Mais bonita Ela ficou Gostaram dessa musiquinha? Que legal, meus amores Agora, nós vamos iniciarmos o tema da nossa aula Como vocês já observaram Hoje nós falaremos sobre os numerais É isso aí E nós vamos explorar bastante eles Combinado? Então, vamos lá Primeiro, tia trouxe aqui um cartaz Vamos contar Então, vamos lá para o reconhecimento dos números Quero aí todo mundo falando o número O nomezinho dos números, combinado? Vamos lá Zero, isso mesmo Um Dois Três E esse aqui? Cinco E esse? Sete Voltei para aqui Seis Quatro Nove Oito É isso aí, meus amores Lembram que tia falou para vocês Que se nós aprendermos do zero ao nove Nós poderemos fazer qualquer número? É isso aí Nós sabemos que os números, eles são infinitos Eles não têm fim Vejam só Se eu pegar o número um Segurando na mãozinha do zero Eu vou formar Que número? Hein, crianças? Número um, segurando na mãozinha do zero Dez Dez Observem Dez Agora, se o um Ele estiver segurando na mãozinha do quatro Que número? Que número tia Darley formou aqui? Quatorze É isso aí, quatorze Agora, o número um Ele quer segurar na mãozinha do dois Que número? Que número ficou? Doze Número doze Isso mesmo E se ele estiver segurando na mãozinha do cinco? Número quinze É isso aí Isso mesmo Observaram? 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 Que o número um Segurando na mãozinha De outros números Nós podemos formar Novos numerais? Isso Agora, a tia quer trabalhar com vocês Contagem E nós vamos utilizar Palitos de picolé É isso aí Vejam só Número zero Aqui, meus amores Aqui, ó Tia colocou um bolso Nós vamos colocar Os palitos de picolé Aqui dentro Combinado? Mas se aqui é zero Eu posso colocar algum palito aqui? Não, tia Darley Não pode, não é? Agora Que número é esse? Um Então, quantos palitos Tia Darley irá colocar? Muito bem Um Um palito Agora observem Que número é esse? Cinco Então, quantos palitos eu vou ter que colocar? Cinco Então, contem comigo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Vamos lá Seis Seis Sete Agora O nome desse número aqui Seis Então, vamos colocar seis palitinhos Vamos lá Um Todo mundo contando Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Seis palitos Vamos lá Para mais um número Eu quero saber o nome desse número aqui Nove Muito bem Quantos palitinhos Eu vou ter que colocar aqui dentro do bolso do número nove 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 Isso mesmo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Depois do sete Oito Nove Nove Olha só Como o bolsinho ficou recheado Cheio de palitos de picolé Agora Que número é esse? Dois Então, vamos lá com tia Um Dois E esse aqui? Número oito Vamos lá Colocar oito palitinhas Mas vocês têm que ajudar a tia Darley Eu quero ouvir todo mundo contando bem alto Vamos lá Um Dois Depois do dois Três Quatro Cinco Seis Sete Depois do sete Oito Muito bem Colocamos a quantidade exata Será que está faltando algum número? Sim Observem Que número é esse? Três Vamos fazendo os dedinhos Três Então, nós também Vamos colocar Três palitinhas Contem Um Dois Três Três palitinhas E para finalizarmos Vamos colocar No número Quatro É isso aí Como é o número quatro nos dedinhos? Isso Assim Vamos contar? Um Dois Três Quatro Quatro palitinhos Observaram? Nós já fizemos o reconhecimento dos números Também Já contamos Já associamos o número As suas quantidades Agora Nós vamos explorar Mais um pouquinho dos números Vamos lá? Vamos lá Aqui nós também vamos trabalhar O antecessor E o sucessor E o sucessor Dos nossos números Por exemplo Antecessor É o que vem? Muito bem Antes Sucessor É o que vem? Depois Depois Então observem Esse é o número dois Quem é o antecessor Do número dois? Ou seja Quem vem antes? Número um E quem é o sucessor? Quem é que vem depois? O número Três Três É isso aí Agora nós vamos observar Esse número aqui Como é o nome dele? Oito Isso aí Quem é o antecessor Do oito? Quem vem antes? O número Sete E quem é o sucessor Do número oito? Ou seja Quem vem depois? Depois do oito Vem o Nove Muito bem Como vocês estão Inteligentes Merecem Um beijinho Vamos lá Já estamos terminando Só mais um pouquinho O nome desse número? Cinco Quem é o antecessor Do número cinco? Ou seja O antecessor É o que vem Antes Então quem vem antes do cinco? Quatro Muito bem E o sucessor Do número cinco É o número Seis Porque ele veio Depois Estão vendo só Crianças? Como é bom Aprender? É muito bom Vocês irão crescer Muito inteligentes Certo? Essa foi a aulinha de hoje Né? E eu tenho certeza Que vocês gostaram E ajudaram Tinha dar-lhe bastante Agora Chama o papai A mamãe Ou um responsável Que esteja aí Pertinho de você Olá meus queridos Hoje Nós trabalhamos Os numerais Com as nossas crianças E exploramos Bastante Vejam só Trabalhamos O reconhecimento Dos números Trabalhamos Quantidades Contagem Também Também Trabalhamos O antecessor E o sucessor Estão vendo Só quantas Quantas Coisas Os seus filhos Aprenderam hoje Que maravilha E como tarefinha De casa Sugiro Para os senhores A página Oitenta e quatro Do nosso Caderninho De atividades Aqui vocês Estarão Trabalhando Os números Certo? O reconhecimento Dos números O movimento De cada Númerozinho E também Trabalharão Quantidades Porque as crianças Irão desenhar Dez Bolinhas Certo? Então Aqui eu tenho Mais questões De outros conteúdos Que nós já exploramos Em outras aulas Que eles também Irão Praticar Ok? Que legal! Então Muito obrigada Pela participação Pela Pela colaboração De cada um Dos senhores Então chama aí A criançada Crianças Crianças Tia Darley Já está indo embora Mas não Fica triste Tá? Porque amanhã Amanhã Nós teremos Mais aulas Certo? Então vamos Vamos cantar? Adeus Adeusinho Tia Darley Nossa aula Terminou Amanhã Na mesma Hora Eu vou Volta Hora Se vou Tchau Tchau Tia Darley Tchau Tchau Até amanhã Tchau Tchau Tia Darley Tchau Tchau